Pessoal, a Sony revelou para o mundo o novo visual do Playstation 5, hoje dia 12, e um conjunto de jogos e acessórios. Acompanhe comigo que você vai ficar sabendo das principais curiosidades sobre o novo console da Sony. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Mário, está começando mais um vídeo novo para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Mário, eu moro aqui no Japão e eu trago para vocês sempre dicas, curiosidades e novidades sobre o Japão, essa terrinha maravilhosa onde eu moro. E hoje o vídeo é sobre a revelação da Sony do novo visual do Playstation 5. A Sony revelou para o mundo o Playstation 5 e junto com essa revelação, revelou-se também jogos e acessórios. Mais de 20 jogos e uma grande novidade, ela vai estar dando 3 meses grátis de GTA Online. Pessoal, olha só, antes de começar esse vídeo, antes de começar a explicar tudo para vocês, as principais dúvidas, as principais perguntas. Eu gostaria de dizer para vocês, se você é novo aqui no canal e está me conhecendo por esse vídeo, e você gostar, eu peço que você se inscreva. Desculpa, meu pipa está balançando aqui, isso aqui é um pipa, tá? E se inscreva no canal, vai lá no meu Instagram, meu Instagram, eu trago dicas, curiosidades, trago bastante coisa bacana sobre o Japão, sobre o mundo aqui do Japão, dicas, notícias, tá bom? Vai lá e lá você também consegue mandar um direct para mim. Vamos começar esse vídeo sem enrolação, olha só. A Sony revelou o novo visual curvilíneo e monocromático do Playstation 5. É lindo, é lindo, o design do Playstation 5 é lindo, tá? Tem duas cores, preta, branca e com luzes azuis, neon azuis, tá? A gigante dos jogos apresentou seu novo console para milhões de espectadores ao vivo. Os Playstation 5 possuem um design suave em preto e branco, dominado por duas asas, é a coisa mais linda, a foto aí vocês podem ver, tá? Com uma versão disponível sem qualquer unidade de disco, não tem unidade de disco. Ela vai possuir também uma versão que não contém o Blu-ray, aquele onde você vai colocar o CD. Vai ser só para jogos online, baixar jogos direto e jogar no próprio videogame sem uma unidade física, sem colocar um CD, tá? É muito bacana, tá? Você vai poder abandonar as mídias e jogar só com downloads digitais, tá? Ele será lançado com um novo jogo do Homem-Aranha com Miles Morales, tá? O evento da Sony foi adiado da semana passada para ontem porque a Sony disse que não era o momento para realizar celebrações em meio a tantos protestos nos Estados Unidos, em meio a essa confusão que está lá nos Estados Unidos sobre a morte do Floyd, tá? Então, outros jogos em destaque incluem a sequência do Horizons Zero Dawn de 2017, o novo Resident Evil, dois títulos com cronograma em loop, tá? Um remake do clássico japonês Demon's Souls, acho que assim que pronunciar, não me critique, pessoal, tá? O lançamento da Sony ocorreu quase junto com o lançamento da concorrente Microsoft, tá? Que revelou o seu Xbox Series X, tá? As duas empresas estão correndo para colocar seus consoles concorrentes no mercado. Eles estão correndo para lançar porque a Microsoft também promete que vai lançar um videogame maravilhoso para concorrer à altura com o PlayStation 5, tá? Com suas decisões provavelmente influenciando a cultura e hábitos dos jogos nos próximos anos. Quer dizer, com a entrada desses dois videogames, provavelmente vai influenciar a cultura dos próximos jogos, tá? Nenhuma empresa ofereceu data, quer dizer, nem a Sony nem a Microsoft ofereceu data ou preço específico para o lançamento, embora ambos sejam esperados para o lançamento na temporada das festas. Quer dizer, os dois estão sendo esperados para que sejam lançados até dezembro, até o final desse ano. Agora vem as perguntas, tá? Como vai se parecer o PlayStation 5? Alguns jogadores perguntaram, né? Que é um pouco estranho, eles acharam um pouco estranho, né? O PlayStation 5, né? Uma caixa preta, curvilínea, né? Entre dois painéis brancos parecendo asas. Algumas pessoas acharam estranhas, mas eu achei lindo, eu achei lindo. Eu vou deixar a imagem para vocês verem aí, tá? Aí a Sony falou, isso talvez seja uma coisa muito boa. Seu esquema em preto e branco é certamente distinto. E as asas aparentemente ajudarão a se livrar do calor produzido pelo console. Quer dizer, o console vai esquentar bastante, tá? Porque ele tem muita potência nele. Então, ainda assim, as primeiras fotos inspiram críticas nas mídias sociais, com os usuários do Twitter comparando as a uma moderna biblioteca de campos. Quer dizer, achou que o videogame não passa de uma espécie de livro numa biblioteca mais moderna, assim, tá? Ou com um roteador de colarim estourado. Tá, cada um fala o que quer, tá? Ou com alguns dos arranha-céis que tem em Londres. Realmente ficou muito lindo aqui o console, não tenho o que dizer. Que especificações terá o Playstation 5? Qual será a configuração do Playstation 5, tá? O Playstation 5 será equipado com um processador central AMD Zen 2 de 3.5 GHz e 8 núcleos, tá? Muito superior ao Playstation 4. Uma unidade de processamento gráfico de 2.23 GHz baseada na arquitetura RDNA da AMD. 16 GB de RAM, tá? Um bom, uma boa memória RAM. E um disco rígido de estado sólido de 825 GB recém projetados. Quer dizer que foi inventado recentemente pela Sony, tá? A unidade de estado sólido que consiste em chips de memória semelhante aos de um stick americano. Eu não sei o que é um stick americano. Vocês procurem aí ou deixem aqui nos comentários, tá bom? E não esquece de se inscrever, dar seu like se você estiver gostando dessa matéria. Se estiver gostando do meu canal, inscreva-se, tá bom, pessoal? Ó, esses sticks americanos são os mais rápidos que as unidades de disco padrão, tá? Usadas pelo Playstation 4. A Sony afirmou que o novo sistema de armazenamento carregará o conteúdo de jogos quase duas vezes mais rápidas, tá? A Sony também disse que uma versão do Playstation 5 seria lançada sem o drive de Blu-ray. Então não vai ter entrada de CD, o que significa que dependeria inteiramente de downloads digitais e armazenamentos internos para jogar. Quer dizer, você só vai poder baixar o jogo da internet e armazenar no seu Playstation 5 e aí sim você jogar. Não vai ter CD, você não vai na loja comprar um CD físico, tá? Um Blu-ray no caso, tá? Agora a pergunta mais importante desse vídeo é quanto vai custar o Playstation 5, tá? A Sony disse que ainda não sabemos. O anúncio da Sony não inclui um preço. Provavelmente a Sony cobrará pelo menos 470 dólares. Então hoje o dólar está um pouco caro mesmo, a gente tem que admitir aí no Brasil, né? Então você pega esses 470 dólares e multiplica por mais ou menos 5. Você vai saber o preço em real. Mas isso não significa que vai chegar a esse preço, tá? A Bloomberg anunciou que a Sony provavelmente cobrará. Não significa que pode ser mais barato como pode ser mais caro, tá? E esse preço tornaria o console e o dispositivo da Playstation mais caro que o do rival, o Xbox, tá? Series X, tá? Não quero dizer necessariamente o preço que seja mais baixo ou mais alto. O valor é uma combinação de muitas coisas. Eles vão... sei lá, isso aí pra mim é desculpa pra cobrar caro, sabe? Uma combinação de muitas coisas. Mas vamos lá, vamos continuando aqui. Quando o Playstation será lançado? Quando o Playstation 5 será lançado? A Sony não anunciou a data de lançamento do seu novo console. Além de confirmar que o dispositivo será lançado nos últimos 3 meses de 2020. Quer dizer, nos últimos 3 meses, então dezembro, janeiro, outubro, um desses meses pode ser lançado. Ele não confirmou. O que ele confirmou foi que a Sony pretende lançar antes das férias, antes das férias de final de ano, antes do Natal, vamos dizer assim. Porque Natal geralmente é a explosão onde eles vão vender mais, né? Aonde posso pré-encomendar o Playstation 5? Não há pré-encomendas disponíveis para a Playstation 5, mas o Game Curries estão permitindo que as pessoas registrem seu interesse em seus sites para receber atualizações no console quando a Sony se prepara para lançar. O que significa isso? Tem um site chamado Game Curries, Game Curries, não sei o que significa isso, tá? Que eles estão permitindo que você faça lá o seu cadastro, que todas as atualizações da Sony, tudo que a Sony lançar ou divulgar, eles vão mandar no seu e-mail em primeira mão, tá? Isso está parecendo para mim mais uma captura de e-mail do que uma divulgação, enfim. Ah, tem um outro site aqui chamado Stock Informer, que é um site que permite que as pessoas rastreiem quando os produtos estão disponíveis, tá? Diz esperar que as encomendas para o Playstation 5 estejam disponíveis em julho ou agosto. Quer dizer que em julho ou agosto, essa Stock Informer diz esperar que o Playstation já vai começar a abrir para que você faça essa pré-compra, no caso. Você faz um cadastro aí para poder entrar na fila para comprar, tá? Quais jogos estarão no Playstation 5? Essa também é uma pergunta muito legal, tá? A maior parte dos anúncios da Sony foi dedicada aos novos jogos, que a empresa alegou que só poderia ter sido possíveis graças ao novo poder do Playstation 5. Poxa, vai ser poderoso mesmo, tá? O recém-anunciado Homem-Aranha, Miles Morales, foi um título de sustentação ao lado do remake Demon's Souls, o altamente considerado antecessor de Dark Souls. O Demon's Souls é o antecessor de Dark Souls, tá? Muito bacana Dark Souls. Vimos também que versões mais recentes de Gran Turismo, Resident Evil, Hitman NBA e Horizons Zero Dawn, e todos os jogadores vão ter acesso gratuito durante 3 meses ao GTA Online, tá? Aqui só diz GTA, tá? Provavelmente será o GTA 6, né? Isso fica uma pergunta aqui no ar. Será o GTA 6? Não sei. Aqui só diz GTA. Pesquisei, pesquisei e só falou GTA. Não sei qual que é, tá? Essa pergunta é muito boa. O Playstation 5 será compatível com versões anteriores? O executivo da Sony, Mark Senni, disse no começo desse ano que a maioria dos jogos do Playstation 4 vão rodar no novo console do Playstation 5. Supostamente, com a maioria do desempenho do Playstation 5, né? Permitirão que jogos ainda mais antigos funcionem mais rapidamente, reduzindo o tempo de carregamento. Até o momento, nenhuma informação foi fornecida se vai ser possível rodar os jogos mais antigos do Playstation 3 ou Playstation 2. Ainda não foi confirmado. Então, a última pergunta é Eu posso colocar o Playstation deitado, tá? Na verdade, o Playstation é uma torre. O Playstation 5 é uma torre. Mas, se perguntar, você pode colocar deitado, tá? Por quê? Porque, de repente, você tem uma sala, o design da sua sala, o design da sua casa, ele fica mais bacana deitado. A Sony diz que sim. Você pode colocar seu Playstation deitado. Então, não se preocupe. Isso não é desculpa para você não comprar seu Playstation, tá? Então, você pode colocar ele em pé, como torre. Você pode colocar ele deitado. Não tem problema. Então, pessoal, esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês. Mais uma vez, se reforçando, se você é novo e gostar desse canal, eu peço que você se inscreva. Se você quiser falar comigo, bater um papo, conhecer um pouco mais do Japão, das coisas, né? Eu tiro lá muitas fotos, eu ponho as fotos sem filtro. Eu ando por aí, eu bato fotos, eu mando para vocês. São coisas maravilhosas do Japão, do dia a dia. Dicas e curiosidades. Vai lá no meu Instagram, manda um direct para mim, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.